Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. O que você acha de calibres restritos para vigilante? Cara, eu acho que o armamento do vigilante, ele tem que melhorar, certo? Eu acho que não os restritos, né? Os restritos como 9mm? Não. Mas uma .40, por exemplo. A .40, ela é de uso militar, mas ela seria interessante para a área de segurança privada. Porque uma .380, por exemplo, hoje .380, ela é liberada para a área de segurança privada. Mas, porém, ela é liberada só para o SPP, né? Que é o Segurança Pessoal Privada. O agente de transporte de valores pode trabalhar. Já trabalhei muito escolta também. Já trabalhei muito pistola para o SPP. Mas o vigilante de banco, não. Ele não tem. E eu vou falar, eu particularmente, o Ediland falando, eu prefiro o 3.8 do que a .380, tá? Por quê? Um tiro que você dá, o caboclo cai. A .380, você dá 3.4, às vezes 5 tiros, o cara cair. Você vai dando tiro, o cara vai atrás de cima de você, o cara não cai. A .38 tem um impacto muito grande. E a .40 tem essa característica também. Ela é impactante, né? Ela bate e o cara cai. Então, eu acho que uma pistola .40 seria interessante para a área de segurança privada. A 9mm, eu não acho interessante porque ela é muito perfurante. Você dá um tiro de 9mm, você botar várias pessoas enfileiradas, você vai acertar várias pessoas. Então, imagina uma agência bancária. Você dá um tiro de um bandido, tá vindo aqui, pá! Travessou ele, pegou um inocente lá atrás. A .380, a .40, a .38, são os tiros mais impactantes que batem, dificilmente eles vão atravessar. Pode atravessar, mas vai chegar não com tanta potência do outro lado, podendo fazer mais vítimas, entendeu? Mas para o carro forte, sim, fuzil, sim, porque os caras não vão de escopeta para ser buscado um carro forte, mas cada caso é um caso, né? Você dentro do banco de fuzil, por mais que os caras também vão para assaltar banco, né? Mas a dificuldade deles é maior do que o carro forte. O carro do carro forte, você imagina, cara, eu já vi casos do... que se o motorista tivesse reagido, eu trabalhei já com carro forte, posso dizer muito bem disso, eu já vi vídeo que se o motorista do carro forte tivesse reagido, os caras não teriam levado a melhor, né? E já vi vídeo do motorista do carro forte reagindo, e os caras foram embora, correndo, você pensa, pô, o cara com fuzil, pô, pô, cara, ninguém quer tomar tiro não, cara, o cara reagiu, pô, você troca de tiro, os caras foram embora, não levaram e ele conseguiu salvar o usamento dele. Então, assim, você imagina um cara desse com fuzil? Caramba, cara, aí você vai ter uma disputa mais, né, mais equilibrada, né? Sempre a bandidade vai estar, você vai estar desproporcional à bandidade. Liberou o fuzil e eles estão com bazuca, cara, eles estão com bomba, eles estão com tudo. Você vê quando eles vão assaltar um carro forte, o negócio é traumatizante, cara. É, é, causa muito trauma à sociedade. Aqui, há muitos anos atrás, eles foram assaltar um aeroporto, os caras botaram uma granada debaixo do carro forte, dentro do aeroporto, ainda bem que não escondiu. Então, assim, é, toda vez que tem assalto a carro forte aqui, tem vítima, cara. Às vezes no shopping ali, alguns colegas perderam a vida dentro do shopping, né? Os caras chegaram, mataram pra roubar. Não deram tempo pros caras, nem se render não, foram atirar, mataram e... Então, assim, é desproporcional, muito desproporcional. Tiro de doze, cara, se você der de perto, você faz um estrago, mas de longe. Como é que você vai fazer ficar dando tiro de longe? Tiro de doze, tiro que se espalha, perde o efeito dela, né? Tinha que ser fuzil. Então, eu sou de acordo, sim, que mude o armamento, é necessário, tem que se fazer um estudo aí pra melhorar isso aí. Mas também não vejo ninguém correndo atrás de você também, não. Beleza? Tem muita gente que tem boa vontade pra fazer isso, mas não aparece, entendeu? Tem gente que tem até boas ideias, mas não aparece quem vai lá e dá cara e corre atrás, entendeu? Pra fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.